Seja bem-vindo ao Espaço Cicrede aqui da Fevale. Estamos reinaugurando o Espaço da Cicrede Pioneer aqui na Fevale. Um espaço amplo e moderno feito para você. O ambiente foi pensado especialmente para quem circula pela universidade. O objetivo é poder oferecer um espaço mais amplo e moderno para você. Um espaço pensado justamente para que você tenha novas formas de interagir com o ambiente acadêmico aqui da Universidade Fevale. Venha conhecer o nosso novo espaço aqui na Agência Fevale. Juntos construímos uma dona muito melhor!